Iniciar aqui agradecendo muito o João, o Johnny, todos da LIDE pelo evento, pelo convite, por possibilitar esse fórum com tantos ganhos, inclusive de relacionamento, mas de conhecimento fundamental. E o Matheus falou de velocidade. Eu acho que uma das grandes questões que a gente sai daqui desse fórum é a percepção da importância da velocidade para muitas coisas. Quando o Matheus fala que vai pegar a CEMIG, vai fazer a concessão, a PPP ou a venda para poder ter agilidade, demonstra o quanto a gente tem que cuidar desse tema. O João falava muito do acelera, mas é verdade. A gente tem essa questão, eu também estive no BID e um dos nossos projetos para fazer a substituição dos ônibus ali da cidade de São Paulo, pedimos lá 500 milhões para a primeira trancha, entramos com essa discussão no ano passado e a nossa previsão de que começa a ter liberação dos recursos somente em abril do ano que vem. E tantas questões, aí tem que passar no COFIEC, Senado, STN, da FG, PGFN, enfim, é tanta burocracia que a gente realmente precisa discutir um pouco isso, uma vez que foi bom essa informação que a gente não tinha aqui, estou aqui com o cartãozinho do Manuel Reis, do UFC, para que tenha também esse canal, que não é necessário fazer dentro das operações com o UFC, essa solicitação de garantia do governo federal. Então, acho que é muito importante que a gente possa ter essa discussão, até porque o BID eventualmente pode também ir por esse caminho. as cidades hoje têm bastante condições de oferecer as garantias. Então, acho que o primeiro grande passo assim que eu vejo é essa discussão, as possibilidades de financiamento, as possibilidades de poder fazer com que os seus estados e municípios tragam benefícios com as concessões, PPPs, recursos internacionais para poder agilizar os seus processos, mas também paralelizar a questão do prazo. Eu queria falar aqui um pouco da importância que é esse tema, inclusive na hora do almoço estava aqui com a senadora Dorinha, o Davi Alcolumbre, também o deputado Carlos Sampaio e o deputado Paulo Alexandre, falando um pouco dessa necessidade de se agilizar um pouco mais esses processos. Dentro desse contexto, acho que a cidade de São Paulo, eu já vi aqui que todos os estados e todos os municípios são os maiores, os melhores, em todas as áreas, que indiscutivelmente. Não diferente é a cidade de São Paulo, que a gente tem lá, acho que bastante exemplos positivos para compartilhar com vocês, inclusive a gente tem uma secretaria municipal de desestatização, começou em 2017, quando o João foi prefeito. Hoje temos 27 concessões e PPPs ativos na cidade, no nosso fundo municipal de desestatização já conseguimos 1,9 bilhões de reais, fora os quase 13 bilhões de benefícios diretos, indiretos, as outorgas fixas e a outorga variável e os benefícios indiretos, porque quando você faz a concessão PPP, você passa para o privado o custeio, a despesa e investimento, que é muito importante. Nós estamos agilizando muito essas questões. Fizemos lá a concessão do Paquembu, do AIMB, pegar um exemplo do AIMB, começou lá com o João. Terá um investimento de 1,5 bilhões de reais, dia 28 de maio vai ter inauguração, teremos lá um dos maiores locais de eventos da América Latina e ainda dessa concessão por 30 anos, toda a infraestrutura que eles vão fazer, a Prefeitura de São Paulo terá 12,5% de tudo aquilo que a empresa AGL, que foi que ganhou a concessão, vai repassar para o município de São Paulo. Então, é um sócio muito importante, ele faz todo o investimento e a gente vai ter todo mês 12,5% de toda a receita da concessionária, portanto, algo bastante interessante e lucrativo. Não diferente das outras concessões, fizemos a concessão agora do serviço funerário, concessão de terminais, temos mais uma série de PPPs e concessões na cidade, eu já convido a todos os empresários e empreendedores, se quiserem ganhar dinheiro e ter sucesso nos seus investimentos, que tenham um olhar especial para a cidade de São Paulo, que é a cidade quinta maior metrópole do mundo e já com essa grande gama de experiência positiva dentro das áreas de concessões e PPPs. A gente vai ter agora a PPP da alocação social, PPP de novos céus para a construção dos céus, depois fazer a gestão por 30 anos, a PPP de parques, como a gente já teve lá, a PPP do Parque Ibirapuera, só para a gente ter uma ideia, o Parque Ibirapuera na pesquisa tem uma avaliação de mais de 90% de ótimo dos usuários do parque, continua um parque público, o concessionário fazendo todos os investimentos e a prefeitura deixou de gastar 23 milhões por mês só com segurança e limpeza. fica a cargo da concessionária, que o parque ainda é público e ainda tem a receita da outorga fixa, que já recebeu, e a variável e um equipamento muito importante. O seu governo com saúde financeira. São Paulo hoje tem a felicidade de ter começado lá em 2017 um processo muito grande de desestatização, fizemos a reforma da Previdência, que é fundamental, a cidade de São Paulo tinha 171 bilhões de déficit atuarial, a gente fez a reforma, tiramos 100 bilhões, ainda tem uns 71 bilhões para resolver até 2035, tínhamos 6 bilhões que a gente pagava por ano, além da cota patronal, um déficit de 6 bilhões, tiramos 3, continuamos com 3, fizemos a renegociação com o governo federal da dívida, eram 24 bilhões, eu pagava 280 milhões todo mês, todo último dia do mês, tinha que fazer um PIX para o governo federal, a gente zerou essa dívida. Então, uma série de ações, além de um ambiente de segurança jurídica, que é fundamental, que é o nosso grande desafio da cidade de São Paulo, de quem ama a cidade, manter a cidade pelos próximos anos com segurança jurídica, não deixar a cidade cair numa situação de insegurança jurídica, que isso afasta o investidor. E dentro desse contexto de segurança jurídica, olha que coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês. de 2021 até agora, esse mês passado, transferiram-se para a cidade de São Paulo, empresas que estavam em outros estados e municípios, 43 mil empresas, 43 mil empresas, e outras 341 mil empresas abriram novas na cidade de São Paulo, só de 2021 para cá. Isso nos trouxe uma condição de maior arrecadação, reforma da Previdência, segurança jurídica, redução de imposto, desburocratização e a cidade hoje, tem muita gente aqui que fica brincando, o deputado Paulo Alexandre fala que está cheio de dinheiro, realmente a cidade tem hoje 32 bilhões no caixa, mas tem tudo destinado para onde a gente vai fazer os investimentos nesse ano, são 11,5 bilhões de investimentos, ano passado foram 9 bilhões de investimentos, portanto, correndo contra o tempo para poder recuperar tudo aquilo que é necessário para dar uma qualidade de vida para esse país chamado de cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Mas esse ambiente nos trouxe uma classificação pela FIT de AAA, que, portanto, com uma capacidade grande de poder fazer todo o seu investimento. Eu queria comentar um pouquinho aqui, também, algo fundamental, que dentro desse contexto a gente tem uma preocupação grande, nossa, 30 segundos, é a questão da reforma tributária. Só para a gente ter uma ideia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é bonito, é lindo, é um orgulho para o Brasil no mundo inteiro. Como é que está hoje a situação? 83,4% de toda a despesa dos 15 bilhões que a gente gasta por ano em saúde na cidade de São Paulo, 83,4% é tesouro municipal, é da Prefeitura de São Paulo, e 14% vem do governo federal. Fora todas as questões de coleta de lixo, limpeza de praça, reurbanização, habitação, até segurança os municípios estão tendo que entrar. Então, é muito importante que a gente possa ter um cuidado e aproveitar que está aqui o nosso querido presidente, o senador Rodrigo Pacheco, nossa senadora Dorinha, o senador Davi Alcolumbre, o senador Alessandro, que é muito importante que a gente possa tomar cuidado com o que vai ser aprovado da reforma tributária, que precisa ser feita, tem que ser feita, mas não é razoável que tire dinheiro dos estados e municípios, porque vai faltar na ponta para as pessoas lá, que são os recursos que os municípios e estados arrecadam. bem falou aqui o nosso querido governador Cláudio Castro, sobre a importância da gente manter os estados, os municípios vivos para atender a população. Acabou o tempo, muito obrigado e parabéns pelo evento.